E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana e agora bora pro react. Ele é forte, mas apesar de tudo é um garoto, é claro que posso pegar as esferas do dragão. Esse negócio me lembra aquela parada do Boku no Hero, mano, que o Xigaraku tá lutando com o Midori. Cuidado, é uma armadilha. Ô Alisson, acho que amanhã tem sim, véi. O que é esse bagulho, mano? É tipo uma escada rolante. Eu não tenho culpa se essa escada anda sozinha. Caraca, é mó bizarro, véi. Porque ela vai subindo, né? Mano, os spoilers no título, eu esqueci desse detalhe aí. Eu lembro que eu tinha ignorado uma hora lá, né? Geralmente tá tendo um resumo antes do título. Aí o esquema é dar a play depois do título, já que eu não tomo spoiler. Ele não tá nem aí, só entrou. Ele foi embora, é isso. Os spoilers de título do Zé são clássicos, né? Virou meme. Esse porco com maior cara de mal, véi. Tão passando um navio ali no fundo. Tão passando um navio ali no fundo. Mano, esses malucos, eles vão jogar pedrinha no... Ah, foi pro Goku, mano. O que é isso? Ei, Goku, o que foi que aconteceu? Não sei. Escuta, não tinha alguém ali agora há pouco? Eu não sei. Bom, não interessa. Desculpa. Jogo fora. Pô, saudades de ir num kart, mano. Ou num carrinho bate-baixa. Isso aí é louco. Como eu invejo esses caras, que não tem problemas. Ah... A Buma não tá falando mais com você, Yantia. Não. Eu acho que você devia ser um pouco mais delicado com ele. Ah, se eu pudesse fazer isso, eu não estaria tão chateado comigo mesmo como eu estou agora. Hum, você é um tonto. Eu só vou falar com Yantia se ele me pedir desculpa. Vixe, ela tá pistolaça. Ai, eu tô com muita fome. Ei, o que que é isso? É alguma coisa de comer? Eu quero. Sai daqui. Não, sai daqui. Eu quero. Ai, você vai usar a Buma? Ai, armadilha. Ai, é o bagulho do título. Olha o spoiler aí. Mas já tava na cara. Como você está? Tá tudo bem? Como está se sentindo? Responde. Olha, por que não tenta se levantar? Você é muito gentil, obrigada. Ixi, Magia. Você é meu tipo de garota. Eles me atacaram de repente. Eu só pude. Eu acho que... Eu acho que a testa dela está suja. Eu achei que ele ia desconfiar. Fago em um segundo, mano. Não é sujeira. É uma pinta, Goku. Uma pinta? A cabeça do mistério. Então, é verdade que você pode ler a sorte? Eu posso sim, amigos. E vou ler pra vocês em agradecimento. A sorte? O que que é isso? Nossa, eles estão caindo muito no bait, mano. ...e também no seu futuro. Você sabe tudo sobre mim? Como que ela sabe esse bagulho, mano? Como que ela sabe? O bagulho funciona, né, mano? Eu ia cair, velho. Você sabe mais alguma coisa de mim? Espere. Posso ver mais alguma coisa? Duas coisas redondas. Ah, isso aí, beleza. Redonda? Isso mesmo. Redondas. Você tem duas coisas redondas dentro da sua roupa. Ah, não! Ah, não! Que? É demais. Como é que você adivinhou? Não, eu tenho um... O que é isso? Quero que me permita vê-las, por favor. Meu Deus, não! Não! Não vai ser o que eu tô pensando. Ai, velho. Não! Mas ela foi liga também. E sem que perceba, trocarei as esferas por imitações. Ah, não! Olha! Ah! Ai, as esferas do dragão, mano. Meu Deus do céu. Que que foi isso, velho? Você é o máximo, é muito inteligente e sabe tudo sobre a minha vida. Qualquer um podia adivinhar que você é o homem. Palhaço. Ele fez de propósito. Olha, Goku. É melhor não tentar confundi-la. Você não acha que ela tava falando das esferas do dragão? Sai daí, Ant. Desculpa, são essas? Cuidado, sai da frente! Quem está aí? Eu sou um gatinho! NIEM! O que é isso? O que é isso? Ah, vocês vieram aprontar mais uma vez, não é mesmo? Esperem! O que foi? Segura! E ele vai atrás? Já treta, mano. Vamos embora daqui, Ulo! Ah, e o Yente vai cair no papo dela. Nossa! Esperem um minuto. Eu preciso lhe dizer uma coisa extremamente importante. Que ingênuo. Me facilita o trabalho. Mano, parece que esse cara tomou muito sol. Olha, parece que ele tá vermelho, mano. Tá legal. O que querem? Ah, é muito chato ficar sempre brigando. Eu acho que eu devia tentar resolver as coisas. Vai ver, filha? Já se arrependeu. Aí, ó. Se arrependeu pra caramba, né? Eu só quero que me dê um beijo. Meu Deus. Esse grito aí. Ele deu um beijo? Diga-me, por acaso, eu não te agrado, querido. Você é não bom, quer dizer, sim? Yente. Ai, ai, ai. Vixe, mague. Que isso? Não, não. Nossa, ele vai contar. Ai, a Boomer, velho. Mano, mas olha essa cena, velho. Os caras lutando lá. O Yente já tomou e foi embora ainda. Ela vai pegar por conta da Boomer. Nossa, lá na estátua. E aí, homem surfista? Pô, o Jujutsu trolou, né, mano? Atrasou o negócio lá. O que está fazendo isso? Me darão nada menos que um milhão de dólares pelas esferas do dragão. E mais um milhão se o eliminar, o Jujutsu. Dez minutos serão suficientes para ele escapar. Adeus. Espero que aproveite bem sua viagem ao inferno. Mano, eu não lembro o que você já perguntei. Mas isso aqui já é a próxima saga? Já, né? Porque, assim, é que lá teve um momento que apareceu o Comandante Red, que é da Red Ribbon ainda, né? Aí eu não sei se ainda está na mesma saga, mas é um novo arco dentro da saga, ou se já é uma saga nova. Olha os timbinhos. Parece um disco, mano. Boa noite, Sabito. Eu estou no 45. Eu estou no 45. Eu estou no 45. Quase vai de beijo. O que é isso? Ele vai comer o bagulho? Acabou o tempo. Ele comeu. Mano, a bomba não explodiu porque o Goku comeu o controle, mano. Do nada. Eu achei que ele ia tirar o bastão ali para ela cair. Ela está aí já. Bom, na hora que ela pegou ali, foi troll. Porque ele não estava fazendo nada. Mas antes, né? Então já era. E antes era mó troll, mano. Toma. Eu vou pedir uma coisa, minha tia. Eu te odeio por ter recuperado as esperas do dragão. E eu vou pedir para o Deus do fogo me mandar um namorado melhor que você e com mais sentimentos. Vem, Goku. Hum. 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 Esse finalzinho aí está mó vibe boa, mano. Uma e Goku deixam a cidade. Por do sol. E embora tenham algumas briguinhas frequentes, são ótimos amigos. Briguinhas frequentes. No entanto, eles nem imaginam que uma terrível aventura está à espera deles. Vixe, ó. Eu acho que finalizou essa partezinha. Agora vai começar uma coisa nova. Pô, muito da hora, mano. Gostei do episódio. Gostei do episódio.